Que tal começar 2024 tomando a melhor decisão para o seu negócio, para a sua empresa, que é trazê-lo para cá, para o loteamento industrial Souza Queiroz? É a melhor escolha, né, Dayane? É isso, Nadine, o loteamento industrial Souza Queiroz é o único loteamento de toda a região pronto para construir, com a menor parcela, com a melhor condição de pagamento, portaria 24 horas, loteamento fechado, mil metros quadrados a partir de 360 mil reais. Preço excelente, muito mais barato que um aluguel. É o menor preço de metro quadrado de toda a região e quando a gente fala de aluguel, vamos falar de parcela então. As parcelas aqui é uma entrada, pequena entrada, e parcelas a partir de 2.432. Maravilha! E ó, tá ouvindo o canto dos pássaros? A gente tá aqui dentro do loteamento, é um lugar incrível, em volta da natureza, então vale muito a pena segurança, né? Exatamente, loteamento fechado com portaria 24 horas. 2024 é o ano de grandes mudanças. Vem pra cá! Corre e aproveite!